Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Minha vida é fácil. Minha vida é maravilhosa. Eu tenho tudo o que eu desejo. A minha mente é poderosa. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu peço e sempre sou atendido. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu peço e sempre sou atendido. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu peço e sempre sou atendido. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Deus sabe que eu mereço. Minha vida é fácil. Minha vida é maravilhosa. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu peço e sempre sou atendido. Eu peço e sempre sou atendido. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu mereço ser feliz. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Minha vida é fácil. Minha vida é maravilhosa. Minha vida é maravilhosa. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu sou atendido. Eu sou atendido. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Minha vida é fácil. Minha vida é maravilhosa. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Minha vida é maravilhosa. Eu peço e sempre sou atendido. Minha vida é maravilhosa. Eu sei que Deus me ouve. Minha vida é maravilhosa. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, Eu sempre recebo. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Minha vida é fácil. Minha vida é maravilhosa. Eu tenho tudo o que eu desejo. A minha mente é poderosa. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu peço e sempre sou atendido. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu peço e sempre sou atendido. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu peço e sempre sou atendido. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Minha vida é fácil. Minha vida é maravilhosa. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Minha vida é maravilhosa. 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 Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Minha vida é fácil. Minha vida é maravilhosa. Eu tenho tudo o que eu desejo. A minha mente é poderosa. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu peço e sempre sou atendido. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Minha vida é fácil. Minha vida é maravilhosa. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu peço e sempre sou atendido. Eu sei que Deus me ouve. Eu sei que quando eu peço, não importa o que seja, eu sempre recebo. Eu mereço ser feliz. Deus sabe que eu mereço. Minha vida é fácil. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu tenho tudo o que eu desejo. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu peço e sempre sou atendido. Eu peço e sempre sou atendido. Eu sei que Deus sei. Eu sou a manifestação de Deus aqui na Terra. Eu sei que Deus... Eu sei que isso... Eu sei o que eu sei. Eu sei quem é. Eu sei o que você deve. Eu sei o que eu sei. Eu sei que Deus é que eu esta BERN", vocês estão? Moza devo. Eu sei. Eu sei verdade! Legenda por Sônia Ruberti